Fala galera, Zeke na área. Vídeo de hoje, vou abrir aqui com vocês o Arcadia Quest, um joguinho que a Coruja comprou. Ela tá me pressionando pra gravar esse vídeo tem bastante tempo. Sabe como a gente teve de mudança, o Pokémon Unite lançou, eu acabei abandonando tudo. Mas a gente quer retomar o conteúdo de jogos tabuleiro, ainda temos mais alguns aqui atrás pra vir com vocês e outros que a gente vai conseguir também, que por exemplo Zombicide 2ª edição a gente vai comprar também, então já me segue aí nos próximos vídeos. Não esquece de ligar o sininho, esse jogo aqui é bem legal, ele é diferente, é PvP, PvE, ou seja, você e algum amigo ou companheira ou companheiro vão jogar e vão jogar também contra o jogo, né? Contra os elementos do jogo. Então, vambora, não vou enrolar muito, vamos abrir esse jogo maravilhoso. Partiu! Bom pessoal, tô de volta aqui pra abrir o Arcadia Quest. É um jogo, cara, muito fofinho. A gente comprou principalmente por causa das miniaturas, que tem um... meio japonês, assim, lembra até alguns personagens de Dragon Ball, achei muito fofinho. É um jogo da CEMON também, mesmo produtor aí do Zombicide. Costumo gostar bastante dos jogos da CEMON, apesar de eles terem mecânicas parecidas. Eu costumo gostar bastante, produzido aqui no Brasil pela Galápagos, tá bom? Aventura, Diego Camileng, Fred Ferrer, Guilherme Goulart e Tiago Aranha. Será que são brasileiros? Não me parece. Bom, aqui atrás, especificações. A gente tem os componentes, temos aqui as miniaturas que eu falei, olha como elas são bonitinhas. Já vou abrir. Como é o jogo? De duas a quatro pessoas, esse jogo aqui não tem single player, tá? 14 anos ou mais, 60 minutos, como eu costumo falar. Duvido que dure-se só 60 minutos, porque eu enrolo pra caramba. Vou entrar no detalhe de cada coisa, mas no geral é isso aí. Sem mestre de jogo, todos jogam. Então provavelmente o jogo tem uma certa inteligência aí das miniaturas. Muito legal. Estilo de jogo único. Esse jogo parece ser bem interessante. Vou abrir aqui e já falo com vocês. Plástico. A melhor parte do jogo é você tirar ele da caixa, que vem aquele cheirinho do vício concreto. Eu comprei um tripé especial que pega vista de cima pra melhorar a visibilidade dos board games, dos unboxings de board games. A gente também vai ajudar aí nos unboxings de Pokémon. A gente já comprou o insert desse jogo, a gente vai organizar enquanto a gente abre. Mas, vamos lá. Livro de regras. Não sei se tem spoiler, tá? Temos histórias, componentes... Muito bonitinho. Muito bonitinho, né? As miniaturas aqui, a arte dele acho que foi o que mais chamou a atenção da gente. Tipo... Grom. Tem um joguinho que ela joga, pessoal, que já tem um personagem chamado Grom. Então, por isso que a gente tá rindo. Muito legal. Eu não conheço muito da mecânica do jogo, mas aqui, ó, dá pra ver que os tabuleiros são modulares. Temos cartas de oponente. Esse jogo, ele não é de dado, né? Ou é? Ele tem dado, ó. Tem dado. Elfos. Cara, bem, bem legal mesmo. Muita coisa. Vou ter que estudar. Então, se quer ver live, me segue lá na outra plataforma. ZeekPV. Geralmente, as lives eu faço por lá. Às vezes, eu abro live aqui no YouTube também. Mas como a galera tá assistindo mais Unite, eu prefiro fazer lá na roxinha. Porque o pessoal fica nervoso querendo ver Pokémon. Bom, aqui a gente tem tudo. Muito bonito. Amei. Livro de campanha. Olha só, gente. Aqui é o spoiler, hein, pessoal? Deixa eu... Isso aqui é o livro de campanha, então cuidado com a alerta de spoiler aqui. Aqui são as missões. Eu vou passar rápido. Provavelmente tem missão também feita por fãs. Geralmente esse tipo de jogo tem. Muito legal. Livro de campanha. Ele era o livro de regra. Difícil, fácil. Tem nível de dificuldade. Agora é. O que seria isso? O que será que é isso? Não faço ideia. É dashboard, será? Para botar os heróis? Para botar as cartinhas. Bonitinho. Ah, são as guildes. São as quatro classes. É guild. O problema é que é de papelão, né? Isso aqui. Ai, amor, você gosta de fazer. Destacar vidinha. Cara, a arte está bem legal mesmo. Muitos tesouros. Portais. O jogo, ele é novo para mim, tá, pessoal? Então, assim, eu não... Eu sei que ele é de turno também, mas eu não sei muitos detalhes da jogabilidade em si. Então, pode ser que esse unboxing fique, de certa forma, cru. Mais focado nos componentes, na parte visual dos elementos, do que no jogo em si, na mecânica. Aí eu peço que vocês vejam as lives aí da gente aprender a jogar junto. Folha de campanha. Esse jogo é de campanha, então. Olha que legal. Temos cartas. Provavelmente, isso aqui, ele é tamanho diferenciado, ó. Aqui, ó, pessoal. Estou conseguindo agora, finalmente, que esses plásticos, eles vêm muito... grudados. Tio de placa, não. É isso. Matar azul. Missão contra jogador. Mate um herói inimigo da rilda azul. Matar vermelho. Caraca, isso aqui lembra do Takenuku, ó. Missão, matar o arca-pidão. Encontrar armas perdidas. Provavelmente, você vai embaralhar isso aqui. E pegar pra cada mapa da campanha. Rei da arena. Missão contra o jogo. Termine cinco turnos. Seu herói ativado. Seu marcador de missão. Outro turno. Tá interessante. Fechar o portão. Asgatar as águas. Matar o feral. Martelador. Matar o troll. Esse troll tá com cara de orca, né? Mas tudo bem. Salvar nobres. Estudar uma pedra. Operar bomba. Matar uma irmã. Irmã da dor. Uma irmã do prazer. Aí. Matar o troll. 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 Defesa, provavelmente será que está com dois dados de defesa para Johan, Kanga, Maia, Escarlate, Seph, Espetado, parece um barba, Vapor, opa, gostei desse, hein, já quero usar, um ninja, Zazu, aí aqui a gente tem os inimigos, Lakaio, Arqueiro, 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 Capitão, Lakaio Menor, Lakaio Menor, Vida, eu não sei o que esse esqueleto faz, provavelmente ele dropa duas moedas, ataque próximo, ataque à distância, deixado no joelho, Feral, Martelador, Martelador, Vacaio Maior, Arrebeço de Lança, cara, são bonitas as artes, esse aqui eu acho que é tamanho normal, tamanho padrão, prova, tem muita dublidade, Minotauro, o Rotauro, Irmandador, aqui ó, Vampira, Irmã do Trazer, Lakaio, tá caindo na minha mão, Lorde Presas, muito legal, cartinhas dos heróis e dos oponentes, o que nós temos aqui, equipamentos, eu vou acabar me cortando aqui, porque isso não é claro, isso aqui, crianças não façam isso em casa, cara, é carta pra cá, olha isso, isso aqui eu vou ter que pedir de livre lá pro Rafael, pedir aqui pela metade, tá aqui pessoal, equipamentos, ó, anel, beijo de guerra, habilidade, ah, será que você compra? Lâmina Glacial, muitas cartas, vou botar aqui no cantinho, o que faz essa habilidade? Galo Lunar, é, temos muitas cartas de habilidades, todos esses aqui são coisas compráveis, equipamentos, como é que a ideia de que gosta de personagem, você reparou se tinha alguma questão de equipamento, assim, assim, um dado com troca e gole, né? Dá pra comprar cartas, deve ser. Dá pra comprar cartas, é, provavelmente. Tem as cartinhas, são bem bonitas, é muita carta, realmente sem um insert isso aqui ia ficar complicado. Bom, deixa eu juntar isso aqui no bolinho, e a gente já vai chegar nas miniaturas, que é a parte mais interessante, que a gente tanto gosta, mas antes, só passar aqui, né, tem algumas cartas, árvores, olha que bonito! Drenar vida, né, é bem RPGzão mesmo, raiz, cara. Bem a cara da Semon, né, tipo, o Semon faz bem esses tipos de jogos. Tem muita carta, fica difícil, minha mão é pequena. Ainda tem mãozinha. Mãozinha. Coração do unicórnio. É, magias. Muitas magias, muitas cartas. Muito longo, longo tempo de setup, provavelmente também. Pessoal, dadinhos. Jogo baseado em dados também, então, né? Provavelmente, que temos aqui. Posso tirar? A gente vai botar um inserto, vai? Então, vamos ser felizes, porque aqui nós temos a caixinha de personagens. Olha que legal, gente. Temos um elfo. Temos um guerreiro. O ninja é meu, hein? O que é isso? Já tô falando logo antes que você comece a batalhar comigo, antes da hora. O mago. Cara, nem dente o bicho tem, olha, de tão bem feito. Não tem nem dente. Ele não tem um dente. É desdentado. Banguela. Muito fofo. Olha o ninja aqui, olha. Eu virei o ninja do Mortal Kombat. Não posso cantar. Olha esse guerreiro aqui. Muito brabo, mano. Cara, é muito maneiro. Esse aqui parece um necromancer. Olha o bárbaro. Meu dedo tá amarelo de curry ainda. Não acho. Esse é o outro bárbaro. E a Amazônia. Nós. Nós demais. O que temos aqui? Mapas. Oponentes. É, galerinha. Olha só que fenomenal. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiquei vendo os bonecos sem mostrar pro pessoal. Eu acho que eu mostrei. Eu fiz de cagada aqui. E bonecos. Por isso que eu não posso gravar sem tá vendo. Os personagens oponentes. Olha só que fofura, gente. Cara, é bem feio. Olha aí, é pesado, ó. Caramba. É maciço, bicho. Olha isso. Acho que a miniatura é mais bem feita assim que eu já vi até hoje. Ok. Olha só. Olha esse boss. Nossa. Brabo. Bruto. Muito legal. O bicho tem uma marreta. Muito bonito. E o minotaur. E aqui nós temos, por fim, os tiles. Pessoal. Olha os mapinhas. Que coisa bonitinha. É muito característico da arte deles, os mapas, né? Os mapas não mudam muito, assim. Sempre a mesma pegada. Mas esse tá mais colorido, pelo menos. Bonito, bem medieval mesmo. O jogo parece ser bem legal. Bem divertido. Temos expansões também. Então, quem gosta de board game, fica ligado aí no canal. Quem não gosta, fica também. Muito maneiro. E a catedral. Bom pessoal, agora é a hora de organizar os jogos. Mas o grosso é esse. É um jogo aí que vou jogar com a coruja obrigatoriamente. Eu contra ela, contra a máquina. Espero que tenham gostado. Então, deixa o like. Tamo junto. Comenta aí se gostou. O que vocês querem ver o próximo. Beleza? Tamo junto. Um abraço, Zeke. E valeu!